A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL WE REPPIN'H SHOW CHANNI YAH CHANNI YAH Come on baby just BUMP IT PUMP IT PUMP IT PUMP IT PUMP IT INSIGHT PLEASE INSIGHT You're a fussy-yera mkla! Come and enjoy it a Hahahaha Ah! Não há nada que eu coloco, não há nada que eu coloco. Não há nada que eu coloco. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí